Oi gente, tudo bem? Hoje eu mostro para vocês muitas plantas suculentas que amam água. Pode ficar mais de uma semana com chuvas diariamente, muito resistentes à umidade. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Mônica Valença, aqui do Mônica Suculentas e Companhia. E antes de mostrar para vocês, eu só quero lembrar, quem está passando por aqui agora, que ainda não é inscrito, nós vamos ter sorteios, presentinhos para alguns inscritos. Então, aproveita, se inscreva, para poder participar. Tem um vídeo oficial aí na playlist, é só você acessar e seguir as regrinhas. Bora lá! E a primeira planta suculenta, muitíssimo resistente, é o Cedocuspidato, gente. Muito fofura que ele é. E muito prolífero também. Olha só a coloração dele. Verde na parte de cima, mas no frio ele fica mais estressado ainda. Então, ele aguenta ventos gelados, ele aguenta chuvas fortes, ele aguenta o sol pleno. Dia todo ele toma sol. Lindo, ele brota por folha, por estaquia, é magnífico. E dá para você formar aí, lindas arvoretinhas com ele. Graptoveria fantômia, é a nossa segunda, uma planta suculenta muito resistente. E olha que lindeza, as nuances de cores pelo pleno sol ou dos ventos gelados. É uma belíssima planta. Olha isso aqui, gente. Não é de babá? Uma planta barata, de fácil cultivo, que resiste a dias e dias de chuvas. Ela fica aqui na minha mureta. Não tem proteção de sombrite, porque eu tenho algumas que tem. Não pelo sol pleno, mas pelas chuvas de granizo. Porque chuva de granizo, neve, geadas, aí não são todas. Ou seja, a minoria resiste, não é? Aqui, ainda bem no meu estado de São Paulo, eu moro em Jundiaí. O máximo que pode acontecer é gerar em algumas, em alguns bairros. Aqui mesmo, no meu bairro, nunca gerou. Mas chuva de granizo, eu já passei muito perrengue, gente. Estão gostando? Já deixa um curtir, se inscreva e compartilha esse vídeo. Olha que linda, linda. Eu tenho várias, várias jardineiras, vasos com essa menina. Por folha, brota muito, muito, muito. E também por estaca. Olha a coloração dela, nossa. Equeveria mandala citrus, também conhecida como Equeveria momoca. Olha que lindeza. Todas essas, até o momento, que é a terceira, são muito mãezonas, muito prolíferas, muito resistentes. Esta aqui, olha, tá vendo? Ela é uma Equeveria, nem por isso ela deixa de brotar muito no caule, no pezinho do caule, no caule inteiro. Ela é tipo uma glauca da vida. Porém, a glauca não é resistente, né? Já passa o perrengue com a glauca por aqui. Olha que espetáculo. E o interessante é que ela também brota mudinhas por folha. Olha que linda. Não é esse verde limão? Aí fica com as bordas meio alaranjadas. Espetacularmente maravilhosa. E este magnífico, gente, olha que cedo mais lindo do mundo todo. Crepúsculo. Maravilhoso, gente. Já tirei tanta, tanta, tanta haste floral deste menino. E não para, não para. Porque daí ele vai brotando novas rosetas. Estamos na primavera, né? Então, a época ideal para que isso aconteça. No caso dele, que brota na primavera, as florações. E tudo fica muito mais bonito, né? Na primavera. As plantas ficam mais viçosas. Floridas, lindas. Olha a floração dele que toquinho. Uma estrelinha minúscula. Típica mesmo dos cedos. E a cor desse menino é demais. É um show. É um espetáculo à parte. Olha, gente. Tá vendo? Aí você tira uma. Aí aqui já tá brotando outra. Aí aqui brotando mais e mais e mais e mais e mais. Olha que belezura de planta. Quer planta resistente? Gente, tenham essas aqui desta lista de hoje, gente. Maravilhinda. E você enche. Você consegue um vaso assim. Não com uma muda que você coloca, né? Você vai fazendo. Tirando folhinhas. Fazendo berçário. Põe no pote onze. E vai aumentando. E vai fazendo. E vai cortando, né? Por estaquia. Várias rosetas. Elas enraizam super rápido. Mesmo no inverno. Lógico, no inverno demora um pouquinho mais, né? Mas, mesmo assim, elas enraizam também no inverno. Então, aproveita agora. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, né? Que daí temos o verão. Época excelente de você aumentar a sua coleção. E a danada da dona Luela. Que é uma equeveria espetacular. Ela apareceu no vídeo aí das rosetas grandes. Porque olha o tamanho. Se eu lembrar, eu deixo o card aqui. Ou na descrição, pessoal. Se não, vocês dão uma passeadinha aí na playlist. Que vocês vão achar vários conteúdos bacanas. Que eu compartilho aqui das minhas experiências. Olha que lindeza. Não é? Também brota por folha. Ou fazendo o corte, né? Por estaquia. Ai, é bela. É bela, 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 bela. Maravilhosa. Muitíssimo resistente. Tá? As chuvas. Toda suculenta resistente. Ou seja, mais resistente que outras. Precisam da mesma forma ser adaptadas. Tá? Então, a gente não pode trazer um potinho seis pro nosso jardim. Que vai chover vários dias. Vai sair um solzão. Que provavelmente não vai aguentar. Não é? Então, ela vai adquirir resistência. A partir do pote onze. Já uma suculenta maior. Ela já tá adquirindo mais resistência. Então, aí sim você começa uma adaptação. Porque mesmo adaptadas. Algumas não são tão resistentes. Pegou aí uma semana de chuva. O que vai acontecer? Vai melar. Vai fungar. E vai apodrecer. Apodrece o caulo. E aí você acaba perdendo. Né? Então, a resistência ao longo do tempo. Tá? Olha como tá lindo. O meu cedo cuspidato em arvoreta. Não, fofo? Quem é novo aqui no canal. Não conhece. Também tem um vídeo aí. Ensinando a técnica de fazer. Arvoreta de algumas suculentas. Que não ficam com esse formato. Tá? Nós conseguimos. Utilizando algumas técnicas. Em breve vai sair também o vídeo da manutenção. Como mantelas mini suculentas. mini arvoreta. A minha fofa da Iqueveria é a pálida. Olha só. Que buquê de babá, gente. Não é de babá? Aí é de babá. De babá. Essa também foi podada pra ficar em arvoreta. Vou mostrar pra vocês. Mas eu posso diminuir essa roseta, né? Mas ela tá muito linda. Então, não vou mexer com ela. Vou deixar assim. Aí eu tenho uma outra que eu diminui as rosetas. Ai, que demais. Showzão. Olha só, gente. Coisa linda. Uma vez eu mostrei ela aqui num vídeo. Faz tempo. Aí alguém me disse. Não é pálida. É piti prite. Não é, gente, piti prite. É pálida. Tá? É uma pálida. Por quê? Como ela foi podada, né? Pra ficar com a roseta menor. Ela fica bem compacta. É porque a pálida fica gigante. Mas essa aqui eu quis ela assim, ó. Bem bonita. Ocupa bem menos espaço, né? Show. De verde e limão. Então, o tom de cor dela, a coloração dela é muito idêntica com a da momoca, né? A mandala citros. Neste arranjo aqui eu tenho várias delas que são muito resistentes. Então, olha aqui, ó. Começando por essa rosadinha que é a Urla Pink. Que é uma variação do Graptopétalo paraguaiense. Líndio. O Cédum Obeso. Olha que cor mais linda. Parece um mel, né? Passou mel na borda dele. Maravilhoso. Também é fácil de brotar por folha. Olha aqui, nós temos melaco. Olha a cor desta melaco, gente. Não é de babá? Olha que lindeza. Equeveria melaco. Este é um Cédum, tá? Cédum obeso. Aqui mais um Cédum. O Nus Balmeriano. Olha essa cor, gente. Não perde pra nenhuma suculenta. E são suculentas mais baratas, né? De mais fácil acesso. E fácil cultivo também. Olha, daí eu coloquei também aqui Crepúsculo. Letizia, que é uma Cedeveria. Só essa crassula aqui. Que apesar de ser muito resistente. Mas aí começa muitas chuvas. Ela não fica tão linda, tá, gente? Essa daqui não entra na listinha de hoje. De muito resistente, não. Tá? Mesmo assim, eu botei ela aqui junto. Porque se não der certo, não tem problema. A gente tira, né? A gente vai fazendo assim, né? As nossas experiências aí de cultivo. E o que vai dando certo, a gente vai deixando. O que não dá certo, a gente vai reorganizando. É assim, não é? Nossa vida de jardinista. Equeveria Onslow. Olha que coisa mais linda. Olha que bela Equeveria. Olha que mãe de zona. Tenho há muitos anos já, essa menina. Comprei, como todo mundo. Uma roseta pequena. E aí foi, desse vaso aqui, ela foi brotando tudo isso. O que ajuda muito a nossas suculentas terem melhor resistência a muitos dias de chuvas, é o tamanho do vaso, que eu também tenho um vídeo que fala sobre isso, né? Como fazer nossas suculentas crescerem. Mas aqui o tema é resistir a sol e chuvas. Então, o tamanho do vaso, principalmente em relação às chuvas, é muito fundamental. O tamanho e o material. Se a gente usa vaso de barro sem permeabilização, isso vai colaborar muito para a gente ter nossas plantas aí bem saudáveis e menos riscos de perdê-la. Lembrando sempre, a melhor forma de você ter suculentas mais resistentes é fazendo a boa adaptação. Vamos ver detalhe das folhas dela. Olha que linda. Lindona, né? Também de fácil brotação, né? Não precisa nem ver. Naturalmente ela já brota. E também por folha. A nossa última suculenta muito resistente a sol pleno. Que sol pleno quer dizer seis horas de sol por dia. E também há chuvas. Ama. Essa daqui ama chuva. Tá num pequeno vaso. Olha que lindeza. Queria fazer uma arvoreta dela, mas tá tão fofa assim, arbusto. Olha, tem um rubro tícton aqui no meio. Não é lindo? Também facílimo de brotar, gente. Tá? De encher o vaso. Lindão. Não se esqueça aí de assistir os outros vídeos que ajudam você a fazer sua suculenta crescer mais rápido. Encher o vaso. E o vídeo das arvoretas também, que é bem bacana. Tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.